O Canadá é com certeza um dos países que os brasileiros mais sonham em conhecer, principalmente quando a gente tá falando de intercâmbio, seja ele de idiomas ou acadêmico. E é por isso que hoje a gente vai te falar tudo o que você precisa saber pra tirar o seu visto de estudante pra lá. Eu sou a Débora, aqui do Estudar Fora, e esse é mais um Top 5 aqui do nosso canal. Esse vídeo é especial porque foi feito com a Pearson, a maior empresa de educação do mundo. Bom, chega de enrolar e vem comigo pra conferir as dicas. Primeiro de tudo, você tem que entender que tipo de visto você precisa pro seu intercâmbio. Existem seis tipos diferentes de vistos no Canadá, e se você quer estudar por lá, existem três diferentes que você pode usar. Então a gente vai falar do visto de turismo, do visto de estudo de idioma e do visto de estudo. O visto de turismo é tanto pra quem quer visitar o país, quanto pra quem quer fazer um curso de idioma de até seis meses. Pode parecer confuso porque eles também têm um visto específico pra quem vai estudar idiomas por seis meses. Mas a diferença tá na inscrição, já que os vistos de estudos têm uma ferramenta pra acelerar o processo. E peraí que a gente já vai te contar um pouquinho mais sobre ela. Mas voltando pro que a gente tava falando, o terceiro tipo de vistos é o de estudos, voltado pra cursos mais longos. É o caso do high school, das colleges e dos cursos técnicos que duram mais de seis meses. Um detalhe legal é que normalmente quem tem esse visto pode trabalhar até 20 horas semanais. E como a gente prometeu, agora eu vou falar um pouco daquela ferramenta que pode acelerar a emissão do seu visto. O SDS, ou Student Direct Stream, é um programa que acelera muito a concessão de vistos pra estudantes. Boa parte deles costuma ser emitido em até 20 dias úteis, o que não é cá entre nós facilita muito a vida do estudante. Principalmente se você já conseguiu algum tipo de bolsa e não teve muito tempo pra se preparar. Um dos requisitos pra esse processo é você ter um certificado de proficiência em inglês ou francês. E é aí que entra o nosso próximo passo. Se você precisa agilizar o seu visto com SDS e não tem um teste de proficiência, o teste PTI acadêmico é perfeito pra você. O diferencial é que eles têm uma tecnologia de correção por inteligência artificial. E por isso, você consegue receber os seus resultados em até 48 horas depois de fazer o teste. É uma opção que traz mais flexibilidade e agilidade pro seu pedido de visto. Inclusive, a gente até tem um vídeo aqui no canal já falando um pouquinho sobre esse teste. É só conferir aqui na descrição pra saber mais. Agora a gente vai falar de um dos passos mais chatinhos, mas também um dos mais importantes, que é organizar suas finanças. É claro que uma boa parte das pessoas já separa uma quantia, mas é muito fácil se confundir com os valores. A gente nem sempre se lembra de todas as taxas que a gente vai acabar pagando, então é sempre bom ir checando passo a passo. Você tem várias coisas, como emissão de documentos, taxas de vistos, o teste de proficiência e muito mais. Ou seja, tem que fazer o dever de casa, que é se planejar pra não faltar nada. Por último, e não menos importante, você vai precisar planejar os seus documentos. Pra tirar qualquer tipo de visto no Canadá, você precisa já ter um passaporte e é necessário que ele esteja em dia, hein? Eles também te pedem pra comprovar a intenção da viagem, então uma série de documentos de apoio, como carta da sua universidade ou escola de intercâmbio, a sua admissão e muito mais. Isso sem contar com a comprovação da sua passagem aérea, da sua hospedagem em hotel ou na casa de conhecidos. E se você vai estudar por lá com alguma bolsa de estudos que você viu aqui no Estudar Fora, você também vai precisar comprovar que tem ela. Não sei se você já sabe, mas a gente lança vídeo novo todo mês com as melhores oportunidades de bolsas de estudos só pra você. E assim a gente vai encerrando o nosso Top 5 de hoje. Eu espero muito que essas dicas te ajudem a tirar seu visto. Se gostou do conteúdo, não deixa de comentar aqui embaixo, curtir o vídeo e compartilhar ele com seus amigos. E eu também queria te convidar a conhecer um pouquinho mais sobre o PTE, o Teste de Proficiência e Idiomas da Pearson. Ele é reconhecido em vários países e já é aceito por mais de 3.300 instituições pelo mundo. A gente vai deixar mais informações aqui no link da descrição. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.